Parabéns pra você, nessa raça querida, por que eles se trazem, juntos damos de vida. O Instituto Galo e o Galo Doido foram uma festa de aniversário mais que especial. O Instituto Viva Dal, localizado no bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte, completou quatro anos de existência. A ONG tem como objetivo ampliar as possibilidades e melhorar a qualidade de vida das famílias e pessoas com síndrome de Dal. O Instituto Viva Dal hoje faz quatro anos, nós atendemos hoje cerca de 60 assistidos. E tudo começou com o nascimento do meu filho, que tem hoje 18 anos. Bem, nós temos todos os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagogia e psicologia. E nós temos também as atividades, onde a gente tem zumba, capoeira, artes, percussão, teatro e várias outras. São 15 modalidades de atividades hoje dentro do Instituto. Nós estamos aqui desde a abertura do Viva Dal. Então, assim, a gente acompanhou desde o início. Pra Amanda foi muito importante, que tem várias atividades, o desenvolvimento dela, assim, melhorou 100%. Estou muito feliz, tenho vários amigos meus, estou muito feliz mesmo. E para presentear a ONG, o conselheiro do Instituto Galo, Sérgio Moreira, levou uma camisa do Galo autografada pelos jogadores. Agradecer, né, a presença do Galo Doido, da TV Galo, do Instituto Galo, do Instituto Galo. Estamos aqui através do Instituto Galo, nosso presidente Maria Alice Coelho, nosso presidente do Clube Atlético Unido, Sérgio Coelho, o nosso senhor Tiago Camargo e todos os conselheiros, entregando essa camisa ao Instituto Galo. Galo Doido vai entregar para fazer uma promoção para o Viva Dal, que completa 4 anos de lindas atividades e para a inclusão dessa meninada fantástica aqui. Deus abençoe a todos. E Viva Galo! E eu estou aqui no Viva Dal faz bom tempo já, e eu estou adorando ter meus amigos, fazendo cidadania, meus trabalhos, meus projetos, e eu estou super feliz. Eu adorei a visita do Galo Doido aqui hoje, eu sou atleticana e eu amo o Galo! Foi aqui que a fonoaudióloga descobriu que meu filho tem autismo, e foi aqui que tudo começou, a transformação, os descobrimentos, tudo da nossa criança começa a despertar a partir do tratamento. E isso muita gente deve ao Viva Dal. Viva! 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 E aí